Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Vamos deixar ir aquilo que nos pesa energeticamente para que possamos ascender a décima dimensão, onde seremos mais expansivos e onde nos conheceremos mais como fonte de energia do que atualmente. O peso que o mantém para baixo, que o impede de estar em um estado de dimensão superior agora, é o peso que você sente quando se concentra de uma maneira particular. Você não tem apenas bagagem que traz de suas vidas anteriores ou de seu passado nesta vida atual. Você cria bagagem, peso, bloqueios e assim por diante no momento em que escolhe uma determinada postura. Quando você escolhe julgar, resistir, guardar ressentimento em relação a outra pessoa ou a todo um grupo de pessoas, você está se pesando naquele momento. Você está se impedindo, inconscientemente, de se elevar para ser mais quem você realmente é. Muitas das razões pelas quais você faz essas coisas, vem de seu próprio ego, obcecado pela sobrevivência. Seu ego, pensa que você deve criar limites, criar muros, criar prisões para protegê-lo daquilo que é ruim ou prejudicial, aquilo que ameaça sua própria existência, ou pelo menos, seu sustento. E assim, parte desta jornada é sobre relaxar seu senso egóico de terror e pavor, sobre o que pode acontecer de novo, ou o que pode acontecer da primeira vez, se você não controlar tudo em sua vida, por meio desse processo de separar as coisas. Você não precisa evitar nada, nem ninguém, para criar a realidade que deseja criar. Se alguém ou algo indesejado aparecer em sua experiência, abrace-o. Saiba que eles estão aí por uma razão. Saiba que o evento ou circunstância aconteceu para lhe dar uma oportunidade de crescer, expandir, evoluir, tornar-se mais do seu verdadeiro eu, você não precisa encarcerar todo mundo, ou eliminá-los de sua vida, para viver a vida dos seus sonhos, se essa pessoa foi alguém que te machucou, ou alguém que você sente que pode te machucar. Você abre mão de seu poder quando vive sua vida de acordo com esses conceitos, ideias egóicos. É melhor deixá-lo ir, abandone seu julgamento, deixe de lado seu ressentimento, deixe de lado suas emoções negativas, abraçando-as. Isso parece paradoxal, mas é assim que funciona. Você tem que abraçar tudo para passar por isso. Você tem que experimentar tudo para poder passar para o próximo nível deste jogo com o qual está jogando. Não torne sua vida cada vez menor só porque seu ego convenceu de que isso é necessário para viver, ou para viver da maneira que você deseja. Lembre-se de que você está aí para servir a toda a humanidade, e só pode fazer isso quando reconhecer que todos fora de você são você. E quando você reconhece que está aí para ser amor e levar amor a todos, e a todas as situações, é quando você cresce, é quando você se expande. É quando você alivia a carga, porque não dá para segurar os dois ao mesmo tempo. Você não pode manter amor e julgamento simultaneamente. Você escolhe um ou outro, e quando escolhe o amor, escolhe a luz. Você escolhe iluminar. Você escolhe aliviar sua carga, e escolhe ir cada vez mais alto do que antes, e é disso que se trata esta jornada. Então, por favor, lembre-se disso, e sintonize como você se sente quando se concentra. Você está se sentindo mais leve, ou mais pesado? Se você está se sentindo mais leve, está se concentrando de uma forma que lhe serve, e se está se sentindo mais pesado, está se concentrando de uma forma que o mantém preso. Você não quer repetir os mesmos cenários indefinidamente, então você precisa ser o aspecto de tudo que muda. E quando você fizer isso, tudo fora de você pode mudar, e você pode começar a se divertir mais. Somos o Conselho Arcturiano, e gostamos de nos conectar com você. O Conselho Arcturiano, e gostamos de nos conectar com você. Legenda Adriana Zanotto